Yerushalem A terra do Filho A terra do Filho do Homem Yerushalem A terra do Filho Um dia lá no Oriente Desceu do céu um anjo chamado Gabriel Um anjo benfeitor que avisou Maria Que o Divino Espírito Santo lhe fecundou Maria ia ter um bebê Um bebê Um Belém Um bebê Em Belém Yerushalem 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 A terra do Homem A terra do Filho A terra do Filho Do Filho do Homem Yerushalem 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 Piramia do rei Herodes e sua padrilha, Serais o guardião do Filho de Deus e de Maria. Virão de terras distantes, guiados por uma estrela guia, Três reis magos para abençoar, Três reis magos para presentear. Trazendo vida, incenso e ouro, Para o menino rei que nascerá em Belém. No dia 25 de dezembro no Nadal, No dia 25 de dezembro no Nadal, Em Belém. Em Belém, Em Belém, Em Belém. Yaru Shalem, Yaru Shalem, Yaru Shalem. A terra do homem, a terra do filho, A terra do filho, do filho do homem. Yaru Shalem, Yaru Shalem. Earu Shalem, Yaru Shalem, Yaru Shalem, Yaru Shalem. Obrigado.